Temos uma instalação aqui hoje no povoado. Instalação não é fibra ótica, é UTP, mas a rede é toda na fibra no caso, que é placa metro, rede metro. Essa placa aqui é fast, vamos fazer essa instalação aí. Antônio está ali já, vai subir lá em cima, descer o cabo no local. Pronto, olha lá. O Antônio está preparando lá, o padrão. A de baixo, quer que está vazia. Tá bom, tá? Tá, tá bom. A escada já eu coloquei no poste. Olha lá, o Antônio já colocou lá em cima e já está fazendo a parte interna da casa. Eu já equipei aqui ó, alcei o cabo, já cortei, já estou no jeito de fazer o conector e conectar na caixa já. Eu já identifiquei aqui ó, a fibra que chega ó, da rede metro. É isso aí, eu vou abrir aqui essa caixa. Vou fazer o conector e colocar aqui. Já está equipado o poste dentro da casa quando a gente for fazer a rede fibra ótica. Aqui ó, a rede ó, toda com esses equipamentos aqui. Tem só uma porta livre tá vendo? Todos os três clientes estão ativos. São as três casas aqui praticamente. Agora mais aquela ali. Prontinho, está conectado. Conectado. Fechou de bola, fechado. Agora vamos descer e meter o pau no roteador. Configurá-lo. Não tinha dado rede lá no roteador. Eu vim dar uma mexidinha aqui ó, normalizou. Porque a porta está aqui muito tempo sem, sem conectar nada. Vai dar esses pontinhos mesmo. Eu mexi aqui já, mas está normalizado. Prontinho, vou lá agora. Então ele me confirmou que já está verde lá o roteador. Mas aqui também já indicou também que está pulsando. Aqui tem um indicador né, do LED quando conecta. O roteador é ruim que ele não tem. Mas aqui já foi. Um embrace negro. Um abraço ele ainda táliesessential. Um abraço. Um abraço ele ainda está ficando cristã. Lembras nos inventam ainda tão pausos, e vamos lá atrás, você tá bloqueada cada vez que... Um abraço eles nos tia بنessa. Tem�oto, ele já человека e ele provasão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Antônio ficou lá só finalizando a configuração da TV dela. É isso aí, enfim. Guardou a matajal.